É que eu tô prescindo É E tá prescindo É É eu acho que é hino Afoga Beleza Vamos desfestivar É É Eu acho que a Débora tá ligando Mas não Não tem É Só que dá pra gente Ela tá esperando não realmente Eu nem sei nada aqui né Beleza Coھ... Veleza